Cerca de 50 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai foram apreendidos na madrugada de quinta-feira na BR-153 em Cachoeira do Sul. A Polícia Rodoviária Federal e a Receita Federal encontraram a carga depois de perseguir um comboio de carros que seguia em direção a Cachoeira do Sul. Quando os policiais tentaram parar o Fiesta de Pato Branco, a caminhonete Veracruz de Chapecó e a Toro de Belo Horizonte, os motoristas empenharam fuga. Os agentes encontraram rádios de comunicação, além da quantidade de cigarros oriundos do Paraguai. Os 50 mil maços de cigarros foram encaminhados para a Receita Federal e o detido acabou apresentado na Polícia Federal de Santa Cruz do Sul.